E aí família, tudo verde? Bom sábado aí pra vocês, né? Mas eu começo sábado aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Nós já temos um reforço e ele já está no Palmeiras, então não corra desse vídeo, fica até o final pra vocês entenderem tudo. Vou deixar um recadinho aqui pra você que gosta de fazer investimentos e aí a gente já volta pra falar do Palmeiras, belezinha? E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binomo isso é possível e eu vou te explicar como. A Binomo é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet pra se conectar e aproveitar tudo. Pra usar a Binomo é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binomo, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades, antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binomo, utilizando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binomo nas suas redes sociais, que também está aparecendo aqui na tela, pra vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo aí na Binomo. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binomo e Uma Palestrina. Então já chegou até aqui, exploda o dedo no like, por favor gente, o like ajuda demais o vídeo a ser recomendado. Se inscreva, eu estou vendo se você está assistindo o vídeo e não é inscrito. E ativa o sino de notificação também, que eu estou aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Então hoje nós vamos falar de dois assuntos, de dois jogadores. Vou começar falando sobre ele, gente. O jogador que pode reforçar o Palmeiras também no Paulista. Calma que a gente já fala do novo Lukaku, assim a torcida do Palmeiras comparou ele, né, ao Lukaku lá da Inter de Limão, de novo. A Inter de Milão, cacete. Mas calma, vamos falar primeiro aí do jogador que pode já estar jogando oficialmente no Paulista. E eu cheguei a comentar um pouquinho dele. É o Angulo, gente. Ele voltou de empréstimo do Botafogo, treinou com a equipe do Palmeiras, né, e pode estar reforçando o Palmeiras aí no campeonato Paulista. Ele não foi inscrito ainda no Paulista, então pro jogo de amanhã ele não pode participar, mas pode jogar aí depois nos próximos jogos, se não for ter a paralisação também, né. Vamos ver que isso vai ser resolvido, parece que na segunda-feira ficou mais uma reunião. Quando eu citei que o Angulo estava de volta e poderia estar atuando pelo Paulista, a torcida do Palmeiras ficou um pouco dividida. Ah, se ele não serviu no Botafogo, não vai servir aqui também. Mas eu acho que hoje o Palmeiras vive outro momento, ele é um jogador promessa também, mas quem sabe com o estilo de jogo hoje que o Abel implantou no Palmeiras, ele se dê bem, ele se destaque. É um jogador rápido, por isso que a gente, algumas vezes, na verdade, eu até pedi pra ele ser titular, né, mas não quiseram utilizar ele aqui, não sei se ele não ia muito bem nos treinamentos, mas é um jogador que pro Campeonato Paulista talvez dê resultado e talvez se destaque, tá bom, gente? Então, era sobre ele que eu queria falar aqui, queria saber a sua opinião de novo, se você acha que seria uma boa aproveitar ou o Palmeiras deve emprestar ele novamente. Deixa aqui nos comentários. Bom, agora vamos conversar sobre o novo Lukaku. Quem que é esse cara? Quem que é esse reforço pro Palmeiras? Ontem o Palmeiras jogou o primeiro jogo de estreia aí da Copa do Brasil Sub-20 e ganhou de 8 a 0 do presidente Mitzi, acho que é alguma coisa assim, Mitzi. Enfim, o Palmeiras ganhou de 8 a 0 e teve um jogador que foi destaque. E quando ele foi contratado pra base do Palmeiras, eu comentei sobre ele aqui no canal. Eu falei que era um jogador pro Palmeiras ficar de olho, porque era um jogador que poderia trazer bons frutos. O jogador, gente, é o Newton Williams, do Panamá. Inclusive, ele já atuou lá pela seleção Sub-20 do Panamá. É um jogador novo, jovem, né? E forte. Ele é um centroavante forte. Ele fez 3 gols e deu uma assistência na sua estreia. Ele entrou como titular ontem. E aí, né, o técnico da base do Palmeiras já tá de olho ali nele, já ligou o radarzinho, né, pra monitorar esse jogador, que pode sim reforçar o Palmeiras. Eu falei uma vez aqui no canal que nós precisamos, sim, de uma peça de um centroavante aí, né, de uma contratação de um centroavante pra fazer sombra pro Luiz Adriano, pra ajudar o Luiz Adriano quando tiver lesões. Muita gente falando, ah, volta borra, gente. Pega um apagadorzinho, apaga. Esquece borra, vamos pensar pra frente. Tá aí, ó, um reforço pro Palmeiras olhar, que está aqui na base do Palmeiras. Inclusive, ele está emprestado ao Palmeiras. E até 2021, tá? Podendo o Palmeiras ficar com ele definitivamente. Se ele for destaque, o Palmeiras gostar realmente aí. Mas pelo jogo de ontem, já mostra que ele é um jogador diferenciado. Ele chama atenção pela parte física dele, que é superior à média, e também ele é um jogador rápido, e que tem uma boa finalização. Quem sabe ele não possa ganhar uma oportunidade, assim como os outros meninos da base ganharam, e pode estar aí entrando pro time profissional do Palmeiras, né? E atuando e fazendo sobra pro Luiz Adriano, que às vezes sofre com lesão. Enfim, o Palmeiras nem precisaria ir ao mercado e gastar. Seria uma posição a menos pro Palmeiras buscar no mercado, assim, economizar, né? Porque nós já temos aqui esse jogador que, gente, eu tava olhando aqui na TV Palmeiras, publicou os bastidores, né? Publicou os gols aí do jogo de ontem. Gente, golaço! Dá uma corridinha lá pra vocês verem. E eu também falei que ele passou pela seleção sub-20 do Panamá, mas ele passou pela sub-17 e a sub-18 também. Então é um jogador pro Palmeiras ficar de olho, né? Pra gente, quem sabe, aí ser o nosso próximo 9, o novo Lukaku aqui do Palmeiras. Quem sabe, né, gente? Eu quero saber sua opinião, você que acompanha os jogos da base, você que já viu esse cara jogar, deixa aqui nos comentários. E quem sabe não seja uma surpresa aí pra essa temporada no Palmeiras. Tamo junto, família! Eram essas informações de hoje. Até mais, gente, se vê aí. E avante, palestra!